As notícias do Corinthians aqui, é o seguinte, treino com bola hoje, nós temos umas imagens aí pra mostrar, mas quem trabalhou mais foram os reservas, os titulares ficaram mais descansados no cantinho, também tocando bola, mas não foi nada forte não. Os jogadores almoçam, devem ter almoçado já e daqui a pouquinho embarcam pra Goiânia, o jogo sempre difícil contra o Goiás, mas dessa vez vai ser uma partida bem diferente porque os dois times estão em lados bem opostos da tabela, né? O Goiás tá muito mal, vem de três derrotas seguidas, é o primeiro time na zona de rebaixamento, mas o Goiás é sempre o Goiás, difícil o adversário no Serra Dourada. E o Corinthians tá bem, depois daqueles dois outros jogos, dois jogos seguintes, né? Contra a Figueirense e contra a Ponte Preta, por isso o Tite vai repetir o time que enfrentou a Ponte lá na Arena Corinthians, teremos Malcom e Wagner Love no ataque pra esse jogo que é muito importante pras pretensões do Corinthians de continuar perto do G4 pra colar na grade do G4, Thiago Leifert, o coração apertado da TV brasileira. Obrigado, Peter, você foi bem, valeu, tô melhor. Obrigado, Renato Peters, informações do Corinthians, jogo que você assiste amanhã ao vivo na Globo. Bravo, Coringão, olha o Malcom aí, ó. E aí, e aí, como é que é a sensação? Tô tonto, maluco. Eu vi três bolas. Não consegui bater, não consegui, ainda mais que eu recorreguei, né? Um, dois, dois, três, dois, três, 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 quatro bateu, hein? Eu não tô vendo nada direito. Tô tonto. Como foi? Não, já vi uma cinco aqui, assim, porra, difícil, difícil, tá, bateu. Nossa, muito. Valeu. Vai. Um, dois, três, olha pra bola, bateu. Bateu, gente. Eu fui no equilíbrio. Segui me equilibrar e foi. É difícil. Aí é difícil. Vocês dão migué também. Vocês dão migué e ficam fazendo devagarzinho. Aí também não vale.